Para você ter o Windows 11 original é muito fácil, basta acessar o link na descrição, procurar o seu produto que pode ser o Windows 10, pode ser o Windows 11 ou o Office Daí é só você colocar no carrinho, utilizar o nosso cupom de desconto SDG e pronto, finalizar a compra com o cartão por exemplo, utilizei o meu do Nubank, confirmei a compra e acessei a central de usuário aqui no site da Goddorf na opção de ver chaves, copiei com a internet habilitada, colei aqui no Windows e pronto o domínio está ativado com uma licença digital Fala galera, beleza? Bem vindos a segunda parte do nosso vídeo, onde vamos mostrar para você como instalar o Windows 11 original em um PC e depois você pegar o sistema, capturar em uma imagem ISO com tudo configurado e você vai poder então utilizar essa imagem para instalar em qualquer computador notebook, desktop, máquina virtual, aonde você quiser de uma forma totalmente simples e prática e funcional, o que é o melhor então eu só peço a você o que? que verifique a sua inscrição no canal, cara, ativa o sininho e bota lá todas as notificações para você receber conteúdo como esse aqui me diz agora, o negócio começou a ficar profissional aqui, não começou? pois é, e vamos melhorar a cada dia agora o negócio aqui saiu de máquina virtual e agora é máquina real eu falei para você, calma meu amor, cabeçulinha, calma, nós íamos mudar que o negócio não saia o digital, precisávamos pois é, sem enrolação, vamos então ao tutorial passo a passo para você o vídeo anterior que está aí no nosso canal de mais ou menos meia hora mostra como você fazer isso aí no modo normal só para utilizar na sua própria máquina, tá? só que dessa vez vamos utilizar o modo sysprep de auditoria do Windows, tá? e você pode utilizar no caso Windows 10 ou Windows 11 então a primeira coisa que meu amigo, cabeçulinha, vai fazer é baixar uma imagem da Microsoft do Windows 10 ou 11 que você vai utilizar o original, né? criar o pendrive boot e então em um PC ou notebook fazer a formatação normal que é o que a gente vai fazer agora juntamente com você eu vou reiniciar então esse computador aqui beleza? o pendrive boot já está conectado lá você vai precisar, olha só não só do pendrive boot com a versão do Windows 10 ou 11 aí fica a seu critério qualquer um original ou não aí fica a seu critério também, beleza? você vai precisar então dessa imagem do sistema bonitinha vai criar o pendrive boot e então a partir daí você vai iniciar o pendrive boot e fazer a formatação normalmente com o sistema que você quer utilizar outra coisa que você vai precisar nesse caso aqui, nesse meu exemplo é de um HD externo ou um pendrive de pelo menos 16 GB de espaço e um outro pendrive boot com o WPE o WinPE que eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado numa ferramenta muito top de ambiente de instalação do Windows que você vai baixar e também criar o pendrive boot com ela mas para você não se perder vamos passo a passo para você poder entender todo o procedimento correto então eu vou fazer a formatação aqui desse computador normal coisa que você já está cansado de saber no entanto tem uma parte aqui que você vai pressionar as teclas shift no caso aqui é ctrl shift f3 quase que eu erro aqui eu olhei para o teclado e não esquecer ctrl shift f3 para que você entre no modo de auditoria faça tudo por lá as configurações normais daquele computador e depois então finalize capturando aquela imagem para o seu sistema para você utilizar como imagem ISO e tudo mais que você pode utilizar tranquilamente então eu vou zerar tudo aqui beleza fazer a formatação normal olha esse aqui é o HD que eu utilizo o NVMe vou então fazer toda a formatação completa daqui a pouco eu volto para justamente usar a tecla de atalho para entrar no modo de auditoria aguarde aí meu amor calma cabiçolinha meu nobre o negócio aqui foi muito rápido até porque eu estou utilizando um pendrive que eu até mostrei no canal esses dias um pendrive 3.0 na porta USB 3.0 e estou instalando o Windows em um sistema no caso um SSD NVMe aí tu está falando muita coisa né Daniel pois bem essa é a nossa nova estrutura aqui do Ciro Digital ou seja pendrive 3.0 na porta USB 3.0 instalando o Windows 11 ou 10 em um NVMe de altíssima performance então o negócio aqui não é não é para demorar é justamente para facilitar esse conteúdo que eu queria muito há muito tempo trazer para vocês mas agora eu vou trazer de agora em diante o canal vai ser assim cara quando tiver tutorial pode ter certeza que vai ser nesse nível aqui acima porque agora até a nossa rede a nossa rede aqui doméstica é toda gigabit toda na ultra no ultra mesmo aqui de velocidade para trazer justamente esse conteúdo para você estamos preparando aqui algumas lives cara do céu é sério estamos preparando aqui lives com vários convidados legais vamos fazer coisas aqui que eu não tinha como fazer anteriormente agora eu vou poder fazer juntamente com você então verifica a sua inscrição no canal e ativa o sininho tá e dois recados rápidos aqui para você que nos acompanha sabe quem nos pede nosso site sim a Delta Serve cara Delta Serve eu assino embaixo é uma empresa muito top suporte 24 horas de segunda a segunda ou de domingo a domingo feriado não importa os caras estão lá para te servir para lhe ajudar hospedagem para games para wordpress para seu site para tudo acesse o link no primeiro comentário fixado ou na descrição para conhecer os serviços da Delta Serve pois bem quase terminada aqui então a formatação nessa parte aqui tanto no Windows 10 quanto aqui no Windows 11 espera aparecer aqui bonitinho tá nessa parte aqui de teclado essas coisas do tipo você vai pressionar a tecla Ctrl Shift F3 você vai entrar no Windows no modo de auditoria por lá você pode instalar os programas que você quiser beleza fazer as configurações normais que você quiser tudo tá eu vou instalar os drives aqui na verdade eu vou instalar porque eu vou utilizar essa ISO aqui no meu próprio sistema tá então eu vou instalar os drives aqui mas no seu caso você não precisa instalar drive nenhum se você for utilizar em outras máquinas como notebook desktop até máquina virtual então nesse caso você pula essa parte aqui de questão de instalação de drives apenas instale os programas atualizações do Windows atualiza antivírus tudo que você precisa faça aqui e detalhe vai aparecer essa janela do CISPREP aqui pra vocês poderem ver observe o seguinte aqui ó eu posso fechá-la normalmente aí você instala tudo que você precisa para reiniciar o PC reinicie o PC não tem problema essa janela vai aparecer novamente pra você tá essa janela aqui do CISPREP vai sempre aparecer pra você porque você não saiu do modo de auditoria só sai se você utilizar essa janela então calma calma meu amor faça tudo configure verifique o Windows update tudo que você precisar atualize as coisas que for necessária aqui instale os programas que você quiser por linha de comando até peguei um aqui no nosso canal do Telegram tá pessoal ajuda muito boa no nosso grupo Telegram olha Daniel faz esse vídeo aí mas instala por linha de comando tudo mais então você já tem vídeo no nosso canal ensinando você instalar programas por linha de comando usando chocolate tá verifica também aqui ó muita gente não verifica isso aqui na sua ISO ó faça isso aqui vem no panel de controle do Windows aqui em programas tá aqui em programas e recursos eu cliquei aqui errado é ativar e desativar recursos do Windows você ativa os Net Framework se tiver desabilitado você vem habilita tudo para o Windows instalar para você só clicar em ok o Windows vai lá instalar o Net Framework tudo bonitinho beleza atualizar o Microsoft Edge uma dica que eu também peguei lá no nosso canal de Telegram com o pessoal lá que é reexped graças a Deus que eles são melhores do que eu eu gosto é muito disso mesmo de aprender com quem sabe tá bom é isso não tem esse negócio aqui não olha eu vim aqui no Microsoft Edge que no caso aqui vai ser sempre a versão desatualizada eu cliquei num lugar errado eu acho aqui em configurações é configurações mesmo configurações acho que não vai dar para fazer isso aqui não bom atualizar o Microsoft Edge o que eu queria aqui era atualizar o Microsoft Edge era para aparecer ali mas não apareceu era em configurações enfim atualize instale tudo que você precisa verifique o Windows Update tá bom tudo mas como eu disse se você for utilizar essa imagem aqui em outros PCs o melhor é você não instalar drives o próprio Windows vai se encarregar de fazer isso para você mas é claro que tipo drive de rede se você instalou o Windows e não funciona o drive de rede você precisa instalar o drive de rede isso é uma coisa até óbvia para você poder fazer as outras coisas você precisa do drive de rede a não ser que no seu HD já tenha os programas tudo atualizado aí mete o bronco instala o que você precisa configura tudo bonitinho tá reinicia se você precisar reiniciar que é o que eu vou fazer aqui logo logo em seguida e a gente vai então capturar essa imagem ó tem muitas atualizações aqui ele vai baixar e instalar eu vou precisar reiniciar o computador e por fim já falo logo para você já tem aí o outro pendrive boot com WPE a ferramenta de implantação de imagem do Windows tá oficial Microsoft inclusive então você vai ter um pendrive boot normalmente aí e depois que você finalizar tudo aqui você vai colocar ele no computador e eu vou mostrar para você calma meu amor mostrar para você então deixa o Windows instalar tudo que é necessário aqui e eu vou reiniciar e daqui a pouco eu volto pronto meu nobre o Windows atualizado com sucesso programas Microsoft Edge eu encontrei depois porque estava sem o drive de vídeo e duas dicas importantes aqui tá primeiro aqui quando você for verificar atualizações do Windows saiba que ele vai instalar às vezes drive no computador isso vai acontecer só que são drives que na maioria das vezes são genéricos beleza mas sempre procure ter a última e isso atualizado para você evitar de instalar atualizações outra dica evite colocar periféricos no caso até pendrives e HDs nesse modo de editoria aqui evite o máximo possível instale configure tudo e pronto aí quando você reiniciar igual o caso aqui eu acabei de fazer isso também por fim você vai fazer uma última coisa também que é muito importante anteriormente eu digo o seguinte você vai baixar uma ferramenta chamada Dism ou já terá no seu HD externo que é até melhor tá bom e se for também navegar na internet aqui utilize o modo anônimo beleza eu vou executar essa ferramenta aqui na verdade você não é administrador porque ele já está em modo de auditoria e já está em administrador eu quero ressaltar aqui duas coisas importantes olha o quão top é essa ferramenta primeiro eu vou vir aqui em limpeza de disco vou marcar tudo aqui que eu preciso tudo sair eliminando aqui marcando tudo sem dó sem dó e nem piedade eu não quero nada aqui mesmo não tudo 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 cache de tudo de Windows de atualização de tudo quanto for coisa marque tudo aqui e clique em limpar sem se preocupar com absolutamente nada aqui não deixa o Disney fazer todo o processo de limpeza de atualizações de cache de tudo de navegação tudo que for necessário o Disney aqui então vai eliminar por completo e claro qualquer download exclua tudo tente ser o mais simples possível ou tenha os programas já facilitado para você poder utilizar o Disney aqui vai demorar um pouquinho mas nem tanto né mas ele vai fazer toda uma limpeza no sistema tá toda uma limpeza no sistema enquanto o Disney não finaliza aqui eu tava vendo aqui que é um problemazinho na minha máquina aparece o botãozinho ali generalizar vai aparecer para você esse aqui ó generalizar tá vendo que tá meio bugado aqui pra mim não sei por que cara tá eu sei lá conseguir clicar aqui nessa caixinha generalizar e vou então agora deixar marcado aqui ó essa opção OB entrar na configuração inicial pelo usuário do sistema o que que quer dizer isso quer dizer que quando você finalizar todo esse processo e usar essa ISO pra formatar qualquer computador quando você terminar a formatação que ele copia os arquivos do Windows ele vai iniciar no modo de inicialização do usuário que é onde pergunta questão de teclado de idioma aquelas coisas de configuração na formatação não tem pois é vai aparecer pro seu cliente pra aquela pessoa entendeu como se o PC nunca foi utilizado mas na verdade ele já tem os programas tudo configurado sua logo se você quiser colocar enfim beleza aí você deixa isso aqui marcado e coloca a opção aqui de desligar ou você pode colocar de reiniciar vou colocar de desligar porque quando ele desligar eu vou claro antes de ligar não quero que ele liga não antes de ligar eu vou dar boot no pendrive no pendrive do WPE que é a ferramenta que vamos utilizar aqui tá bom pra então lá nesse WPE é eu usar o Gimagics pra poder puxar o arquivo final para o meu pendrive ou para o HD externo o arquivo install.win que é um arquivo de instalação do Windows inclusive olha o tanto que é interessante o próprio Disney aqui essa ferramenta sensacional ele tem essa função de você poder utilizar ele para converter ou compactar um arquivo install.win para o formato install.esd que ele é menor em tamanho assim vai ocupar menos espaço né quando você for montar uma ISO com ele ele também monta isso ele é multifuncional esse esse Disney aqui eu vou só apresentar pra você rapidamente as ferramentas dessa incrível do Disney aqui no caso e aqui na guia liberou 4GB aqui de troço né ferramentas nós temos aqui essa opção de ESD para ISO tá ou seja ele vai pegar o arquivo ESD e transformar em ISO mas a gente vai puxar o install.in mas aqui ele tem converter ele converte o install.in tá aqui você seleciona procura install.in depois coloca aqui salvar no local e bota install.esd aqui nesse nome aqui você colocaria install tipo aqui install.esd aí você salva ali no local pronto e aqui com essa outra ferramenta que você acabou de ver ESD para ISO ele pega o arquivo que você tem ali em formato ESD e transforma em uma ISO mas calma eu sei que pareceu muito complicado calma que eu vou então passar pra você uma dica mais prática nesse exemplo aqui então eu vou só excluir o Disney que tá aqui em downloads vou excluir tudo não quero nada aqui não ele liberou um bom espaço você viu inclusive você até verifica aqui não tem recente tem nada aqui não excluiu acabou com tudo tá tudo zerado beleza agora eu vou já marquei aqui a caixinha em generalizar certo e vou clicar então em ok o modo vai ser ativado ele vai desligar o PC vou ter que parar aqui pra eu poder ligar ele lá certo correr pra dar boot aqui aí eu vou dar boot na ferramenta WPE que é a ferramenta que a gente vai utilizar para lá dentro dela utilizar o GMAGICS que dá até pra utilizar em linha de comando dentro do seu HD externo mas isso aqui fica pra um outro vídeo tá dá pra usar também dessa forma puxar o GMAGICS em arquivo .exe ou seja ex aí dá pra fazer isso aqui mas isso aqui fica pra depois em um outro vídeo futuro que eu possa vir fazer aqui no canal pra vocês tá bom nunca esqueça esse modo esse aqui no outro esse aqui no outro ele vai eliminar ele vai eliminar qualquer configuração que tem no computador tudo cara drive tudo até o drive de rede ali ó sumiu tá vendo tudo ele vai remover ó tá vendo aqui ele vai reiniciar o computador por isso não deixe de marcar essa caixinha generalizar é muito importante pro nosso procedimento agora eu vou ligar ali o pc e vou dar boot né pelo pendrive pra não deixar ele entrar na configuração aqui não pronto já estou aqui de volta já vou dar boot aqui ó pronto perfeito beleza só precisa que tem vários pendrive boot aqui né daniel claro porque tem um com windows 11 que eu vou utilizar daqui a pouco pra mostrar pra você um detalhe interessante e o outro que é esse aqui ó tá vendo esse aqui ele é que tem o wpe então eu vou iniciar por ele que tem a ferramenta wpe que eu vou usar o gimagics pra puxar o arquivo desse pc e transformar num arquivo de instalação do windows assim eu vou poder utilizar ele em qualquer computador seja notebook seja desktop máquina virtual o que você quiser é e gravando agora pronto meu nobre sistema subiu aqui agora a gente vai fazer o seguinte eu vou fechar tudo isso aqui e tá aqui a ferramenta deixa eu só tirar um pouco aqui a minha webcam tá aqui bem no cantinho gimagics beleza eu vou botar meu rostozinho aqui meu nobre cabiçolinha calma meu amor pois bem aqui eu vou fazer o seguinte ó a gente vem aqui em browse e procura descolocar o c onde tá o windows instalado certifique-se que é esse aqui mesmo tá bom tá aqui ó descolocar o c tudo bonitinho ok agora nessa opção aqui de baixo destination ou nesse caso aqui a pasta de destino da sua is da sua imagem que você vai puxar você clica aqui em browse e você vai ter que ter um pendrive de 16 giga ou superior eu não sei como é que vai ficar o tamanho da sua imagem não sei o que você colocou então não tem como eu dizer pra você no entanto o primeiro teste que você vai fazer você vai ter uma ideia se você falar muitos programas você vai ter uma ideia essa imagem vai ficar grande ou pequena mas nunca esqueça o disme pode converter pra você em sd que vai ficar muito menor tá isso aqui é meu hd externo eu vou salvar aqui então eu vou acessar o hd externo escolher uma pasta pra facilitar pra mim tá aqui ó e agora eu vou deixar aqui ó install.win escrever install.win e vou clicar em salvar agora nessa parte name e description você vai entender depois essa parte description aqui ou descrição mais a frente mas aqui é importante que você coloque tipo windows 11 ou windows 10 pro 64 bits com programas ou pré-configurado você coloca o nome que você consiga identificar depois nos seus próprios arquivos então eu vou colocar aqui só uma exemplificação colocar aqui win 11 win 11 pro beleza e na descrição pra mim entender melhor que imagem que é essa aqui eu vou colocar o que na descrição eu vou colocar aqui só um exemplo tá gente backup 07 espaço 06 espaço 23 que é a data de hoje tá gravação desse vídeo inclusive você pode ver o horário aqui aqui no Série Digital não tem questão de horário não beleza e aqui você vai fazer agora o seguinte você vai copiar tanto o nome quanto também a descrição aqui tudo de bonitinho tá vendo show de bola aqui você vai copiar a descrição certinho aqui e fazer isso aqui e aqui tem o modo de compressão tá você pode colocar esse Xexpress que ele vai diminuir um pouquinho nem muito mas vai diminuir só que vai demorar um pouco mais pra capturar a imagem ou esse outro aqui LXZ fica a seu critério deixa que se você quiser deixar padrão pode deixar padrão aqui ou clique no Xpress aí fica também a seu critério também novamente vou colocar Xpress e vou clicar em Create ele então vai puxar toda essa imagem do seu manual arquivo install.win que você acabou de ver com isso com isso você pode converter agora esse arquivo para o install.esd para ficar menor e assim a dica suprema é você já colocar esse arquivo diretamente em um pendrive boot tá diretamente em um pendrive boot assim vai facilitar ou se você tiver criado um pendrive boot com o Ventoy você só pode colocar se eu não me engano um arquivo install.in ou install.esd e já ler se eu não me engano tá gente me corrija aí tá não estou lembrado aqui não agora faltou minha cabeça sinceramente falando sei que a ferramenta André Multiboot André Bilib ou AB Multiboot você consegue instalar o Windows através do arquivo install.esd aquele aquele programa também chamado Hasle ou Winter Winter HDD ele também instala o Windows a partir de um de um arquivo install.esd ou install.in deixa então ele criar aqui eu vou dar a sacada para você que eu vou utilizar nesse vídeo juntamente com vocês claro pronto meu nobre procedimento finalizado com sucesso vamos então continuar aqui eu vou finalizar aqui então fechar o programa certo clicar aqui em close beleza vou fechar tudo aqui olha só o detalhe interessante lembra que no começo desse vídeo eu tenho um pendrive boot com o Windows 11 que eu criei pois é como eu disse para você caso você já quiser fazer isso agora você já pode fazer que é o que você vir no no HD externo ou no outro pendrive seu pegar o arquivo tá pegar o arquivo install.in ficou 6GB 6 e pouco aqui tá acho que também vai ficar uns 6500 acertei 6500 se você converter com o Disney para ESD vai ficar muito menor tá bom acho que uns 4, 4,5 eu acho não tenho certeza olha só como eu estou com o pendrive já colocado ali no PC eu vou copiar esse arquivo aqui e vou vir no pendrive com o Windows que nesse caso é esse aqui o de 32GB que eu tenho vou clicar aqui nele na pasta sourcer e vou procurar um arquivo chamado install.in aqui ou SD cadê esse aqui olha um tanto que ele é menor esse aqui é um ISO original tá Microsoft eu vou então excluir esse arquivo aqui e vou colar o meu aqui dentro tá vou colar o meu aqui dentro pronto agora é só aguardar copiar e agora é só reiniciar o PC e já instalar ele que o pendrive já está criado eu criei com o Rufus e eu só estou alterando o arquivo que é o arquivo de instalação que é o install.win que nós acabamos de criar com isso já posso colocar ele em qualquer computador não precisar criar ISO depois criar o pendrive boot já tem o pendrive boot criado é só substituir o arquivo entendeu e o melhor ainda é que com essa ferramenta WPE aqui você tem inúmeras opções de você fazer a formatação a partir daqui tá a partir daqui mesmo você poderia colocar esse arquivo install.win dentro do próprio pendrive multiboot que você criou que é esse aqui do WPE ele também tem a pasta source aí você procura aqui o install.esd é só você substituir vir aqui agora em instalar Windows que seria a instalação sua que estaria aqui entendeu entendeu tanto que é prático essa ferramenta e muita gente não entende como utilizá-la e melhor ainda se você não quiser copiar para um pendrive boot se você quiser usar o próprio WPE aqui para fazer a formatação além dessa que eu acabei de passar para você tem essa outra do winnt setup olha só que cara é simplesmente sensacional você vem aqui local dos arquivos de instalação do WPE cadê? está no meu HD externo vou acessar o HD externo ali naquela pasta install vou selecionar aqui beleza Daniel qual é o selecionar o disco de inicialização no caso é esse aqui o FATS esse aqui que é o sistema você vem aqui em F e formataria ele se você quiser na verdade se você quiser não você teria que fazer isso você clicaria nesse botão F e formataria ele depois você selecionaria o local aonde você vai instalar qual o disco que você quer e tem aqui o que é melhor ainda e o melhor ainda dessa ferramenta enquanto copia ali e o melhor ainda dessa ferramenta o winnt setup aqui é que você pode fazer modificações aqui também rapidamente no próprio sistema alterações no caso e tem melhor cara por incrível que pareça tem melhor do que isso aqui sabe o que é é justamente o modo que você pode utilizar para compactação do arquivo final ou seja da instalação do Windows está aqui vinculação da letra modo o inboot aí tem o express aqui o LXZ você lembra ainda agora no G imagem que tinha essa opção aqui express é 16K esse é o método de compactação ou seja o Windows vai ficar na instalação bem pequena muito ideal isso aqui para notebooks e cromobooks notebook que tem pouco espaço que vem com HD de 32GB você sabe que o da Positivo o da Multilaser vem com pouco espaço de armazenamento certo e você utilizando isso aqui agora do jeito que eu acabei de mostrar para você todo esse passo a passo aqui você pode escolher esse método de compactação aqui tá e até adicionar drive cara até adicionar drive dá para você fazer isso aqui de tão top que essa ferramenta para você fazer a instalação mas eu vou fazer o velho bom costume aqui eu vou esperar a cópia ir para o pendrive normal certo e vou fazer a instalação do sistema para você só que eu vou fazer o que eu vou tirar meu rostozinho daqui e vou acelerar esse vídeo de agora em diante pronto meu nobre funcionou perfeitamente bem olha só o google chrome o que nós configuramos ou seja instalamos e depois também o microsoft chat na última versão vou até pegar para vocês aqui não tem como ser fake isso aqui porque o microsoft chat precisaria estar na versão hoje é dia 7 aqui as 9 23 e 20 que você também está bem pelo horário aqui não teria como ser fake por causa que o microsoft chat precisaria olha só cara até os dados normais aqui olha só cara que show de bola deixa eu pegar atrás meu rostozinho mais um pouquinho aqui para cima pronto beleza que eu não permiti continuar as besteiras do microsoft ad ele teria que estar em qual versão galera a versão atual do microsoft ad hoje dia 7 do 6 é a versão não vou errar 114 quer ver olha só 114 então não tem atualização para ele não há atualização porque é a última versão ou seja funcionou perfeitamente bem para você poder entender melhor e como eu disse inclusive aqui o pendrive boot ele tinha ficado menor só que como um arquivo isso é bom ter mostrado para vocês como um arquivo ele é um arquivo é um install.in aqui eu procuro aqui ele rapidão ele é aquele de 7 gigas está vendo lá 6 e pouquinho está certo é o tamanho certinho mesmo então aí o pendrive boot aqui ficou desse tamanho aqui mas como eu disse você pode usar o próprio disney 9 por 7 gigas ou seja um pendrive de 8 gigas funcionaria perfeitamente bem aqui nessa ocasião mas você convertendo esse arquivo install.in aqui o aparelho vai ficar menor e o próprio o próprio disney você pode criar sua própria o que você faz você faz o seguinte você pega o que tem na pasta aqui do windows tá você pode colocar numa pasta aqui do pc tipo aqui meus documentos vou colocar aqui pasta eu vou copiar tudo aqui para dentro dele beleza vou abrir vou baixar aqui rapidamente o disney só para mostrar para vocês o quão simples é colocar aqui disney mais mais no caso aqui github no github vou entrar aqui vou fazer o download dele só para você ver o tanto que é simples criar uma iso a partir disso aqui primeiro você copia todo o conteúdo ou você extrai quando você não baixa a iso ela não está lá no pc você vem e clica nela aqui na opção de extrair todo o conteúdo da iso você baixa da microsoft extrair todo o conteúdo da iso entra dentro dela aí vai ter a pasta sourcer certo vai ter essa pastazinha chamada sourcer aqui e você vai entrar nessa pastinha sourcer e excluir aquele arquivo install .esd para install .esd converter apenas isso ele parou aqui meu download dizendo que é malicioso mas não é manter eu quero manter assim mesmo manter beleza aí você extrairia toda a iso copiaria o conteúdo para uma pasta certo abriria o disme aqui deixa eu abrir o disme extrair tudo beleza vou clicar então em extrair todo o disme aqui acho que não tem de copiar ainda não os arquivos não terminou não agora eu vou abrir o disme e olha só executar como administrador beleza nunca foi utilizado nessa máquina e agora eu venho aqui então na opção de ferramentas tá do disme e temos aqui a opção de criar iso aí você vem aponta para aquela pasta que está o windows aqui eu seleciono a pasta e aqui você coloca o nome para onde você vai salvar no caso você vai salvar aqui em download aí aqui o nome do arquivo e o iso aí você bota aqui ó o windows 11 pro com tudo tipo aqui com tudo aí você coloca o nome que você quiser é claro da iso aqui clique em salvar e ok aqui você pode colocar a descrição dela completa inclusive do site da microsoft tem essa descrição quando você baixa uma de lá você pode deixar aqui normal você clica em ok ele então vai transformar aquela sua pasta em um arquivo iso prontinho para você usar o pá na nuvem ou usar o rufus para você fazer o boot normalmente porque agora você vai ter uma imagem iso com o seu sistema mas claro anteriormente era bom ter compactado o arquivo tá bom deixa eu ir o dízimo aqui terminar quase terminando beleza aqui tá aquilo é rápido que é um nvme tá gente ó finish terminou agora eu vou vir aqui então em download e tá lá nosso arquivo iso bonitinho cara é sensacional né ficou 7 gig e pouco beleza e como eu disse quando você baixar uma iso da microsoft você for pegar o conteúdo dela você vem aqui ó no caso aqui não tem como você fazer isso mas se você instalasse o in-house o set zip deixa eu ver se tem o set zip tem o set zip sim aí tem aqui ó minha câmera tá atrapalhando deixa eu tirar minha câmera aqui teria aqui essa opção de extrair para o windows 11 ele vai extrair o conteúdo daquela iso para uma pasta aí você pode até deixar essa parte que tá aqui aí você vem pega a sua imagem o seu arquivo o seu arquivo lá do seu pendrive do seu hd externo que tá na pasta soster vem né cola ali dentro daquela aquela pasta que tem um índice que você acabou de extrair vem copia ele aqui pra dentro beleza a pasta soster também substitui pelo install.esd que vai ter aqui o install.in é só substituir substituiu você vem faz o que olha lá o install.in você vem excluir esse aqui e substitui pelo seu substitui pelo que você copiou e agora usa o dízimo para criar iso cara simplesmente sensacional foi ou não foi um jornada muito top esse vídeo aqui e não merece o seu like seu compartilhamento tá aí pra você essa pele do youtube então compartilha o vídeo segue o nosso instagram tem muita coisa legal lá também que eu não publico aqui no youtube porque não serve perigoso criar inclusive pendriveboot como vou fazer não serve perigoso no youtube fazer o que né pois bem tá aí mais uma grande aula pra você meu nobre amigo quem vão me não